Uma liminar deferida pela justiça determina que o Estado de São Paulo assuma o hospital de base de Bauru em no máximo 15 dias, determinação judicial. E se isso não acontecer, o Estado vai ter que pagar uma multa diária de 50 mil reais. Os funcionários da Associação Hospitalar de Bauru estão temerosos também diante dessa situação. Roda ele! A liminar deferida pela justiça determina que o governo do Estado de São Paulo assume em até 15 dias a administração do hospital de base de Bauru, dando continuidade aos serviços prestados pela Associação Hospitalar. O Estado pode fazer isso diretamente ou com algum convênio com alguma organização social de saúde. De acordo com a liminar, caso a decisão não seja cumprida, o Estado pode pagar multa diária de 50 mil reais. Na prática que nós estamos pedindo é que o Estado troque o gestor. A Associação Hospitalar se tornou uma fundação inviável. Ela não é mais recuperável. A Associação Hospitalar, em razão de todos os problemas que ela teve, ela tem uma impossibilidade de prestar os serviços contratados pelo Estado, ou firmados entre ela e o Estado. Então nós pedimos o seguinte, que o Estado ou ele assuma diretamente o serviço, se ele assim entender, ou seja, que ele coloque médicos e funcionários todos concursados que já fazem parte do seu corpo, do serviço público, ou então que ele pura e simplesmente troque a Associação Hospitalar por outra entidade, que é o modelo adotado pelo Estado de São Paulo já desde os anos 90. O Hospital de Base de Bauru é o principal da região. Atende casos de emergência e urgência, possui 200 leitos, 30 leitos de UTI, além do atendimento a pacientes crônicos que realizam tratamentos como de hemodiálise. O principal objetivo da ação proposta pelo Ministério Público e reiterado pela liminar judicial, é o dever do Estado em preservar a saúde da população. O Hospital de Base, se nós traçarmos um paralelo, ele está para o Bauru, sim, como o Hospital das Clínicas está para São Paulo. É um hospital grande, de grande porte, em razão do tamanho da cidade, e ele é o único que atende a emergências SUS pelo SUS. Ou seja, qualquer evento que acontecer em Bauru ou na região, se o paciente não tiver plano de saúde, não tiver condições de submeter a medicina privada, ele necessariamente será atendido no Hospital de Base. Daí a importância do Hospital de Base. Nós podemos deixar que o Hospital de Base feche ou interrompa os seus serviços. Mesmo antes da liminar concedida pela Justiça, o convênio com a Associação Hospitalar de Bauru se encerraria no próximo dia 28 de dezembro. A Associação só aguarda uma manifestação do Estado para saber o que vai ser feito a partir de agora. E a principal preocupação é com o futuro dos funcionários. Internamente nós estamos tomando as providências que o caso requer. E temos que aguardar a resposta dos procuradores da fazenda. E nós estamos bastante preocupados com os funcionários, né? Então sabemos que alguns já estão pedindo até demissão e ingressando em outra empresa. Eles também estão muito preocupados.